Bom, boa tarde pessoal, tudo bem? Tudo bem? Pessoal que está aí, se quiser chegar, fica à vontade, viu? Vamos sentar, fiquem à vontade. Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês online. Hoje eu vou falar para vocês sobre a importância do inglês na tecnologia, não só na tecnologia, mas também no mundo, e também porque não compartilhar algumas histórias da minha carreira como professor de inglês e também empreendedor digital, influenciador digital, canal no YouTube, Instagram, essa coisa toda, assim como o professor Marcos, eu me identifico bastante com a história dele, que é muito parecida com a minha, inclusive. Então vamos lá. Eu gostaria de que esse controle funcionasse. Peraí. Hey guys, can you help me? Como é que faz para passar aqui, pessoal? Aí, muito bem. Por que eu aprendi inglês, galera? Vocês falam assim, poxa vida, inglês é um negócio mó chato. Como é que você virou professor de inglês? Como assim? Eu aprendi inglês, comecei a estudar inglês, aliás, por causa de uma garota. Olha que coisa linda. O amor me levou ao conhecimento do inglês. Me apaixonei perdidamente na minha adolescência por uma menina. Não vou falar o nome dela, obviamente. Um beijo, Silvia. E o seguinte, ela falou assim para mim, júnior, eu vou estudar inglês. E eu pensando, poxa vida, ela vai estudar inglês? Onde é que você vai estudar? Eu vou estudar na escola tal. Ótimo, porque se eu estudar inglês junto com ela, vai ser uma oportunidade que eu vou ter a mais, de passar um tempinho com ela. Na escola não era suficiente. Então, eu cheguei em casa e falei, mãe, eu quero estudar inglês. Obviamente, ela ficou muito surpresa, porque o que eu pedia para ela era bonequinho, de não sei o que lá, videogame. Do nada, eu peço para estudar. Ela ficou muito feliz e me matriculou na mesma escola que essa menina ia estudar. Caí na mesma turma, mesmo horário, tudo certinho. Estava quase lá. Só que vieram as férias. E depois das férias, quando eu retorno para o curso, cadê a Silvia? Ela não estava mais lá. Ela tinha saído do curso. E no primeiro dia de aula, eu falei, meu Deus, o teacher, cadê a Silvia? Ela não está mais com a gente. E aí, eu quis desistir. Cheguei em casa e falei, mãe, não quero mais estudar inglês. Por que, meu filho? Ah, mãe, sei lá, está muito difícil. É mó longe, tem que pegar cinco minutos de ônibus. Não quero, não. Pois você vai ficar nesse curso, porque eu estou te ajudando a pagar. E ai de você, se não passar para o próximo módulo. Então, depois dessa motivação, depois dessa injeção, de vamos lá, meu filho, continuei os estudos no inglês. E eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Porque tudo que eu conquistei até hoje, tudo, amigos, questão financeira falando também, oportunidades na minha vida, tudo, tudo, eu devo ao inglês. Tudo. Hoje vocês veem isso daí, Júnior Silveira, inglês online, que é o meu curso de inglês, o meu canal, o meu Instagram. O meu nome acabou virando uma marca. Porque eu acabei desenvolvendo uma metodologia de estudos, em sala de aula, transportei isso para o online, e hoje a gente atende mais de 5 mil alunos pela internet. Mas não começou assim. Sofri bastante, como o Marcos também sofreu. Ralei muito. Já passei por situações que eu desejo que nenhum de vocês aqui possam passar, para chegar onde eu cheguei, e continuar fazendo tudo isso. O tempo foi passando, eu comecei a assistir muitos filmes e seriados em inglês, consumi bastante música, bandas internacionais. O inglês foi me levando a consumir esse tipo de entretenimento. E conforme eu ia estudando o idioma, eu ia aprendendo, reconhecendo, conseguindo entender uma letra de uma canção, o que o cara falou ali no filme. Novas oportunidades foram surgindo na minha vida. Comecei a lecionar inglês. Dou aula de inglês há 14 anos. E no momento da minha vida, em 2012, eu pensei, puxa vida, estou dando aula de inglês. As pessoas gostam das minhas aulas. Eu acho que eu vou montar uma escola. E foi isso que eu fiz. Montei uma escola de inglês. Eu, minha esposa, na época minha namorada, ficamos aí dois anos nessa escola. E foi um completo fracasso. Porque eu simplesmente tinha aluno e dinheiro para pagar as minhas contas. E fiquei dois anos sem salário. Quando eu digo pagar as contas, pagar as contas da escola. Você sabe, né, Marcos? Sabe aqueles cupons do McDonald's e do Burger King que você pega no farol? Aquilo, para mim, era uma alegria. Nossa, um real de desconto, dois reais de desconto. Era ótimo. Era o meu luxo na época. Dois anos trabalhando, sem nenhum sucesso. Resolvi vender a escola por um preço de banana. E depois de voltar para as aulas particulares, ficar mais dois anos e meio nisso, veio a ideia de fazer um canal no YouTube. Comecei a postar algumas aulas. A princípio, somente os meus alunos particulares consumiam o meu conteúdo. Mas começaram a vir alunos de diversos lugares do Brasil e do mundo também. E o canal começou a crescer. Eu, puxa vida, de onde está saindo tanta gente? O que é isso? O pessoal está me conhecendo, quer ter aula comigo por Skype, pela internet? Não consigo atender todo mundo. Foi aí, então, que veio a ideia de criar um curso online. E aí, depois que eu fui entrar nesse mundo, curso online, Hotmart, Eduz, que não sei o que, empreendedorismo online, marketing digital, isso tudo caiu na minha cabeça como uma bomba. E eu fiquei louco, louco. Trabalhei mais ou menos 13 meses, todos os dias dava as minhas aulas, chegava em casa, era da meia-noite às quatro da manhã, dormia duas horas para acordar às seis e voltar a dar aula de novo. Igual o Marcos falou, trabalhando alucinadamente no meu canal, nos meus vídeos e no meu curso online. A gente faz o lançamento do curso e, graças a Deus, deu muito certo. e tive que abandonar as minhas aulas presenciais simplesmente para me dedicar à minha marca, ao meu curso de inglês online, meu canal no YouTube, meu Instagram. E hoje a gente atende mais de 5 mil alunos. E é só o começo. Esse é meu canal. Se todos estiverem com os celulares aí, vocês já podem entrar, se inscrever, ativar o sininho, aquela coisa toda. E esse aqui é o meu perfil no Instagram, ojúniorsilveira. A gente conta com mais de 72 mil seguidores. No canal, mais de 150 mil. No ano passado, eu ganhei o prêmio Influence Me, que é um prêmio de influenciador digital na categoria educação. Acho que foi uma coisa na minha vida que passa um filme e você vê aquele reconhecimento transformado em um troféu, em uma celebração, família, amigos. Foi uma honra ter conquistado isso. E também conquistei o YouTube Next Up, de 2016, que é um prêmio para canais iniciantes do Google. É uma iniciativa do Google para canais novos com potencial no Brasil. Muito bem. Vamos agora aqui falar um pouco de inglês. No passado, na minha época, inclusive, de estudante, como que a gente procurava tradução de palavras? Usávamos o dicionário, certo? O Mikaelis, aquele azul, vermelho e branco, que muitos de vocês devem conhecer. Ótimo. Hoje, nós temos aí o melhor e maior dicionário do mundo atualizado constantemente no nosso bolso por um celular, como o Google Tradutor. Então, olha só a diferença de estudar inglês naquela época, digo, 10, 15 anos atrás e hoje. Eu não sei se vocês têm o Google Tradutor no celular de vocês. Vocês têm esse aplicativo? Eu quero que vocês abram ele agora, por gentileza. Porque a tecnologia não só mudou a minha vida, mas também muda a educação. Se alguém tiver com o aplicativo do Google Tradutor, liga na função câmera. Acho que quase ninguém sabe disso. Liga na função câmera e aponta o seu celular para essa palavra que está aparecendo aqui. Aperta aí a função câmera no aplicativo Google Tradutor e aponta o seu celular para essa palavra. Talvez pela distância, muitos não consigam, mas quem estiver mais perto vai conseguir. Vocês estão vendo que está traduzindo. A imagem está mudando. O que era em inglês está aí nos celulares de vocês como na verdade. Essa é uma palavra, actually, que muitos de vocês podem dizer, pô, isso significa atualmente, certo? Não, significa na verdade. É um falso cognato em inglês. Uma palavra que parece uma coisa, mas não é. Então essa é uma função muito legal do Google. Vocês estão vendo aí, né? Que vai ser muito útil na jornada de vocês. Tecnologia na educação e mudando a vida das pessoas. Eu vou passar, tá bom, gente? Já fizeram o teste? Muito bem. No passado, como que a gente se comunicava, mandava cartas, hoje tem o WhatsApp, tem os áudios, se alguém liga para vocês, vocês se sentem incomodados. É uma afronta ligar para mim. Só se for uma operadora me cobrando, o cara ali me cobrando a conta do mês passado. Celular hoje faz tudo. As últimas funções que a gente se lembra é ligar e receber ligações. A gente se comunica por redes sociais, a gente aprende pelo YouTube, aprende pelo Instagram. Antigamente eu me lembro de ter fotos da família, a gente se sentava ao redor do... na mesa, no sofá, abria o álbum e compartilhava as fotos, os momentos. Hoje está tudo isso no Instagram. Não tem nem graça você contar para alguém como foi a sua viagem. Porque você já postou tudo no Instagram, e o pessoal... Ah, tá. Se você foi em tal lugar, né? Ah, fui sim. Como é que você sabe? Eu vi no Instagram. Não tem mais aquela mágica, né? Mas também é mais fácil, porque a gente consegue passar a informação em tempo real. Facebook é a mesma coisa, YouTube é a mesma coisa, Twitter também. Então, tudo isso mudou a minha vida, muda a educação também. E grandes empresas que vocês estão vendo aqui, todas elas têm origem do inglês. Americano, britânico. As maiores empresas de tecnologias do mundo são nativas, né? A língua nativa é inglês. Porque se você trabalha com tecnologia ou qualquer área do tipo, não tem como fugir. O inglês vai aparecer na sua vida mais cedo ou mais tarde. Não tem como fugir. Google, IBM, Amazon, Apple, Razer, HyperX ou HyperX. Todas elas têm origem de inglês. Se alguém almeja um dia trabalhar em alguma dessas empresas, o inglês vai aparecer na sua vida. Vamos. Vamos lá. O pessoal me ajuda aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, algumas curiosidades do inglês para vocês. Olha só. Essa é a língua dominante no mundo dos negócios, base da linguagem da programação. Acho que isso todo mundo sabe. Talvez vocês não saibam que mais de 50% dos sites que nós temos aí na internet hoje estão em inglês. Muitos estão sendo já traduzidos para o português. Mas se você tem uma empresa ou pretende ter um negócio digital, é essencial que você faça a tradução do seu site. Coloque ele em inglês. Porque não somente o Brasil, mas o mundo vai poder olhar para a sua empresa, para a sua marca e entender. Como eu já falei, a maioria das empresas mais influentes na área da tecnologia são, é de origem americana, e pesquisas e documentações na área de TI ou em qualquer outra área são publicadas primeiro em inglês para depois serem traduzidas para outras línguas. Então vamos supor que você está pesquisando sobre biologia. se sair um artigo, uma pesquisa muito interessante, determinante para a sua área, ela vai sair em inglês. Se você esperar que ela seja traduzida do inglês para o português, pode levar aí semanas, meses, talvez anos, para que você consuma esse conteúdo em português. o que vai acontecer quando você o fizer? Provavelmente, essa pesquisa já vai estar desatualizada, defasada, coisas novas surgiram e você não conseguiu correr atrás, não conseguiu acompanhar tudo isso. Agora, se você tem o conhecimento do inglês, você bebe ali da fonte, você vai direto, você não precisa ficar esperando alguém traduzir para você. Consequência disso, você tem uma melhor preparação, pode tomar decisões que sejam mais relevantes e que ajudem a sua empresa ou a sua carreira. Então, tenham esse conhecimento, busquem esse conhecimento para você, para a sua empresa e para a sua carreira também. E isso vem não somente pesquisas, mas treinamentos, cursos, tem muito curso online hoje em inglês, pelo site Cambridge, Harvard, se vocês pesquisarem, vão achar muitos cursos excelentes, gratuitos também, porém estão em inglês. se você tem o domínio do inglês, você não é somente mais valorizado financeiramente, mas também tem uma certa influência no local onde você trabalha. Quem aí, de repente, trabalha em uma empresa que recebe visitas de gringos, e aí você, pô, eu não vou conversar com ele não, quem vai conversar é aquela pessoa ali, aquela pessoa fala inglês, vamos lá, chama ela para cá para conversar. Muitos já se depararam com isso, né? Então, essa pessoa acaba, de certa forma, sendo mais influente do local. E não sei se vocês sabem, mas quem fala inglês ganha até 61% a mais do que quem não fala. Isso é provado. Vamos supor, por exemplo, falando aqui de uma entrevista de emprego, no caso de chance de conquistar o emprego dos sonhos, se você está disputando uma vaga em uma empresa de marketing, por exemplo, e essa empresa tem chances de crescimento em outros países, vai virar uma multinacional. Você tem ali dois candidatos. Um entende tudo de marketing, o cara é fera, sabe tudo, domina todas as funções. Só que ele não tem o inglês tão afiado, ele não tem o conhecimento do inglês. Agora, o outro candidato talvez não tenha tanta experiência, não domine tanto o marketing assim, mas ele fala inglês e fala muito bem. Qual dos dois candidatos tem a maior chance de passar nessa vaga aí? o que fala inglês. É por isso que existem aí os treinamentos nas empresas. Aquela experiência de 30, 60, 90 dias para depois você ser efetivado, certo? Porque isso a empresa consegue passar para a gente. A gente consegue aprender a função que precisa ser realizada na empresa. Agora, o inglês não dá para aprender em três meses. Então, muitas empresas já estão contratando pessoas mesmo sem experiência na área, mas com domínio de inglês. isso é engraçado, é uma coisa para se pensar. Eu quero apresentar para vocês esses dois caras aqui, muito legal, o Oresvaldo e o Pedro Esponteado, acho que é assim que fala. São dois jovens de 18 anos e o que será que eles fizeram para estarem aqui hoje? O que será que eles fizeram? Será que é uma dupla sertaneja? Acho que não. Esses aí são dois jovens, 18 anos eles têm. Eu acho que está dando uma travada nesse... Aí. Esses caras, eles foram aprovados no MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology. E eles estão... Oi. Obrigado, viu? Isso aqui está dando pau. Esses dois caras, 18 anos, foram aprovados para estudarem no MIT. Dois brasileiros enchendo a gente de orgulho lá fora, estudando lá, muito concorrido, aliás, você ter uma vaga nesse instituto. Porque tem um conhecimento não só da área que eles atuam, no caso tecnologia, mas também o conhecimento de inglês. Não dá para você estudar no MIT sem ter o conhecimento do inglês. Então, olha só, a oportunidade que esses caras conseguiram por causa do conhecimento de inglês. e aí algumas... O que é preciso para você passar no MIT? Além, é claro, de ter os conhecimentos específicos, o exame de proficiência em inglês é necessário. E também passar por entrevistas, como Skype ou entrevistas presenciais. Essa é uma charge que eu uso bastante nas minhas redes sociais, porque com o inglês é óbvio que você tem mais oportunidades. Você pode ser muito bem sucedido, ganhar um milhão de reais por mês, ter uma empresa muito bem sucedida, está tudo maravilhoso, sem o conhecimento do inglês. É perfeitamente possível você conseguir isso, é perfeitamente possível. Mas você pode conquistar ainda mais, ganhar dois milhões por mês, três, quatro, ver a sua empresa no mundo todo. Você consegue fazer muito mais do que você pensa com o conhecimento de inglês. Você abre para o mundo todo. Então, se as coisas já estão indo bem sem o inglês, imagina com o inglês. Então, o inglês abre muitas portas. E eu quero deixar aqui para vocês um presente, a gift. Esse aqui é um e-book que eu escrevi sobre como aprender inglês. Tem aí o comecinho, o básico da jornada para vocês começarem a aprender o idioma, caso vocês ainda não tenham conhecimento ou quem já tem conhecimento, se especializar e aprender cada vez mais. vocês podem entrar gratuitamente lá no meu site juniorcilveira.com barra e-book e lá vocês conseguem baixar esse livro gratuitamente. Façam a leitura desse livro e coloquem aí nas minhas redes sociais o que vocês acharam que depois eu vou cobrar. Então, é um presente meu para vocês para que eu possa estimulá-los a aprender esse idioma. Gente, eu quis compartilhar aqui com vocês um pouco da minha história, da minha carreira e também motivá-los a aprender esse idioma que é tão importante para mim na minha vida e na vida dos meus alunos. Tem um pessoal aqui que me acompanha e já está aqui para me assistir. Então, eu sei que uma das coisas mais valiosas desse mundo é o tempo. E vê-los aqui dando um pouco do seu tempo, da sua atenção para mim, me honra demais. Eu acho que eu nunca tive tantas pessoas assim para me assistir. Estou até um pouco nervoso. Então, é por isso que eu agradeço o tempo de vocês, a sua atenção, o seu carinho. E eu espero vê-los aí em brevemente nas redes sociais. Então, eu agradeço muito. Vocês podem me seguir aí. Vai ser muito legal. Continuar ensinando vocês. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta para mim, pode perguntar. Ah, tá. Eu não tenho, meu nome é Rodrigo, muito prazer. Prazer. Eu não tenho uma pergunta para fazer. Diga. Eu não tenho uma pergunta. É um agradecimento. Primeiramente, eu vi um vídeo que tu adora os Hansons, né? Certo. Gosto. Aí tem um vídeo que tu tem a oportunidade de tocar com eles. Sim. E esse vídeo tem uma mensagem bem legal que é que você fala de estar pronto para as oportunidades quando elas aparecerem. Perfeito. E naquela época, inclusive que ele é meu colega, e naquela época surgiu a oportunidade de dar aula de inglês voluntário. E eu tive muito medo porque o meu nível não é fluente. E quando eu vi aquele vídeo, eu aceitei aquela oportunidade de ser professor voluntário porque era uma oportunidade que apareceu e que na frente me levaria a outras coisas. Como, por exemplo, fazer o intercâmbio, como, por exemplo, eu tentei fazer. E, inclusive, eu fui aprovado nas entrevistas com a Embaixada da Austrália, porém as minhas notas não eram suficientes para ele. Mas eu queria realmente agradecer aquele vídeo porque foi muito pontual para mim e acredito que não tenha sido só para mim. Pô, muito obrigado. Muito obrigado. Fiquei feliz que ele te ajudou. Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? O Marcos ali, meu companheiro, parceiro de YouTube. É, fala, gente, e aí? Júnior, eu queria te perguntar o seguinte, cara. Eu e o Júnior, a gente é de uma seleta rede de canais, que são os canais Edu do YouTube, o YouTube Educação. E eu queria perguntar para você explicar para a galera como é que foi esse processo, como é que tu ficou sabendo no YouTube Edu e qual foi a importância do YouTube Edu, o YouTube Education, no crescimento do teu canal e do teu projeto. Perfeito. O YouTube Edu é uma organização de canais de educação. Então, é uma rede que coloca todos os canais ciências, biologia, inglês, português, várias disciplinas juntos, fazemos reuniões, convenções, para trocar ideia sobre o canal e também buscar melhorar. E o convite veio da Adriana, Adriana Corren, que é uma das coordenadoras, gostou do meu canal, achou que tinha potencial e me chamou para fazer parte dessa comunidade. E o meu canal, assim como minha forma de ensinar, melhorou 100% depois que isso aconteceu. Porque quando você começa a conversar com pessoas que fazem a mesma coisa que você, novas ideias vão surgindo, você também colabora, contribui com as suas ideias. De repente, o que funciona no canal da pessoa XY não funciona para o seu, mas de repente funciona. Então, é aquela coisa de você absorve, testa, erra, testa, acerta. Então, realmente, estar ao lado de pessoas que fazem a mesma coisa que a gente ajuda bastante. Porque a gente fica ali com uma câmera, olhando, a gente de repente não tem um termômetro, não tem uma ideia do que está acontecendo. Então, é sempre bom ter pessoas como o YouTube na comunidade para ajudar a gente. Inclusive você. Valeu, brother. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Temos duas pessoas aqui. Olá, meu nome é Michael e é basicamente um relato. Esse vídeo que você fala do Hansons, você fala se não tivesse inglês, aquela oportunidade passaria passaria com certeza. E um sonho para você. E comigo foi da mesma forma. Eu tive a oportunidade de conhecer o Steve Wozniak, o cofundador da Apple, né? Que legal. E fiquei muito feliz quando eu vi a imagem do Steve Jobs ali, que eu falei, ó, tudo sendo ligado aqui. Sim. E foi em função de ter visto o seu vídeo falando da oportunidade que o inglês te deu e que você perderia se não tivesse o inglês, que eu criei coragem de chegar até o Steve Wozniak e conversar com ele depois de ter visto o seu vídeo. Olha só o que você trouxe de impacto, né, para uma pessoa fazendo um vídeo lá do outro lado. Eu só queria realmente te agradecer pelo impacto que você trouxe pessoal e profissional. Obrigado. Muito obrigado. Mas saiba que o mérito é seu, por ter tido a atitude, a coragem, o start de poder ir lá e conversar. Parabéns. Tem mais uma ali, tem mais uma ali. Obrigado. Thank you. Obrigado. Tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Meu nome é Raoni. Prazer. Vendo assim, falar, eu acompanho também alguns canais também, já estudo inglês mais ou menos online, assim, em torno de um ano e meio. Sim. Mas não sei se você teria alguma dica, eu não... Você deve conhecer a tia do inglês, outros canais semelhantes. mas é uma pergunta sobre disciplina pra o estudo à distância. Como é o seu caso, alguma coisa assim, se você tem alguma coisa pra falar. É, realmente, estudar à distância não é uma tarefa fácil, né? Porque quando você vai pra uma escola, tá numa sala de aula, você tem alguém ali pra te puxar, pra tentar fazer, né? Você se concentrar, é aquela coisa toda. Agora, estudar online é uma coisa que tá chegando aqui no Brasil, tá ficando mais popularizado. mas eu acredito que existem perfis de alunos. Então, por exemplo, tem um perfil de aluno que se dá super bem estudando online. Tem faculdade à distância também, né? Então, o cara vai lá, senta, liga lá o vídeo e começa a estudar. O cara se dá super bem. Ele consegue estudar a hora que ele quiser, no período, onde ele quiser, pode estar em Brasília, em São Paulo, ele tá lá, pega o celular, liga, começa a estudar. É uma vantagem. Você não precisa ir até uma escola, gastar com alimentação, passagem, né? Condução, aquela coisa toda, sai mais barato. Essa é uma vantagem. E o cara tem um perfil pra aquilo. Agora, tem alunos que não têm esse perfil. Tem alunos que realmente precisam estar numa sala de aula, com professor, numa escola de idiomas pra aprender. Então, eu digo que não existe uma metodologia certa ou uma metodologia errada. Existe a metodologia que melhor se adapta ao seu estilo de vida, ao seu estilo de aprendizado. Claro que nem sempre você vai acertar. Você pode ir aí de quatro, cinco, estudar em dez escolas diferentes, nunca conclui um curso, porque talvez essas metodologias não servem pra você. Não significa que elas estejam erradas. Como também tem alunos que não conseguiram aprender no meu curso, mas conseguem aprender numa sala de aula e vice-versa. Então, é muito o perfil de aprendizado de cada aluno. E quem tem o perfil de estudar online, realmente, é legal você se livrar de... Eu sempre falo nas minhas aulas, né? Livre-se de todas as distrações, fecha a porta, desliga o celular, desliga a TV, entra no modo aula. Demora pra você se acostumar com isso? Demora. Mas é aquela coisa, a repetição, quanto mais você faz uma mesma coisa, mais você se adapta e daqui a pouco você tá fazendo o que você nem percebe. Então, é o perfil de aluno. E quem estuda online, entra no modo aula. Livre-se das distrações. Só olha pra mim. Mais alguma pergunta? Mais uma aqui? Acabou? Marcelo. Ô, Marcelo. Boa tarde. Parabéns pelo trabalho, primeiramente. Obrigado, viu, Marcelo? Eu queria saber mais a respeito das certificações. Porque eu sei que tem assilante, você pode chegar lá fazer a prova e aí ser certificado e aí aquilo ali vale, igual na informática, né? Certo. E aí eu queria saber como é que funciona mais assim, quais são as certificações e se dá pra tentar estudar, chegar lá e fazer a prova e não ter que fazer seis anos de curso. Legal. Estudar esse certificado é uma coisa louca, né? O meu curso, ele dá a certificação sim, o curso de Inglês Júnior Silveira. Só que o curso, o nosso certificado, ele tem o mesmo peso que o certificado de qualquer outra escola tradicional, grande, de nome que você tem aí no mercado. O peso é simplesmente um certificado. Porque se você, por exemplo, quer uma certificação do MEC, por exemplo, lamento informar, mas nenhuma escola de idiomas tem um certificado que seja reconhecido pelo MEC. Eles entram como curso livre, né? Então, talvez você tenha que fazer uma universidade, né? Faça uma faculdade de quatro anos, aí você tem um certificado de letras, isso vale, né? Mas eu costumo dizer que o maior certificado que nós podemos ter somos nós mesmos, né? O seu próprio conhecimento. Já fiz várias entrevistas em empresas, né? Na época que eu não dava aula ainda, que exigiam o certificado de inglês. Então, os candidatos apresentavam ali certificados de não sei o quê, escola tal, mas na hora do vamos ver, na hora de falar inglês, na frente do cara, o certificado não vai falar inglês para você. Você é que tem que se garantir. Você é o seu próprio certificado. certificado. Não só inglês, mas qualquer outra disciplina, qualquer outra área que você esteja atuando, né? Então, isso é o que eu prego. A gente dá certificado no curso? Sim. Mas lembre-se que o maior certificado é você. E, com relação ao inglês, as escolas do meu curso entregam o certificado, mas sem peso, no MEC. Tá? Então, o que eu diria é, seja o seu próprio certificado. Beleza? Mais alguma? Tem mais uma aqui, né? Dá tempo para mais uma pergunta? É só um agradecimento, é porque eu sou um dos seus alunos do curso online. O que é o seu nome? Meu nome é Igor. Igor? Prazer em conhecê-lo, Igor. Prazer em conhecê-lo também. Ok, vamos falar em inglês agora. O livro está na mesa, certo? Os filhos. Oh, quem é esse garoto? Quem é esse pequeno? Quem é esse cara? É o seu? Não. Não? Ei, o que é? O que é isso? High five. High five. Ok, você tem. Então, eu queria te agradecer, porque realmente o inglês abriu minha mente, assim, de uma forma incrível. Pela primeira vez, eu estou no nível intermediário do curso, e pela primeira vez eu consegui ler livros, todos em inglês. Claro, sempre a gente procura uma palavra ou outra para traduzir, mas realmente é incrível o curso. Eu me adaptei muito. Isso é bom. É o seu perfil. Estudando sozinho mesmo. E também, outra coisa que eu gostei muito é que, pela primeira vez eu joguei, eu consegui jogar um jogo, que é o Zelda, todo em inglês. Meu jogo favorito. Aê! Todo em inglês. Pela primeira vez eu consegui entender. Que legal, cara. Olha o meu jogo favorito, Zelda, né? Poxa, aprendi muito inglês com o Zelda. Ocarina of Time, nossa! Então é só um agradecimento. Parabéns. O mérito é do aluno, sempre, né? A gente está aqui só para dar uma chave. O cara que vai abrir a porta ou não, a escolha é dele. Você escolheu por abrir, se esforçar a estudar. Meus parabéns. Todos vocês, viu? Muito obrigado. Um orgulho, cara. Thank you. E não é propaganda, eu não paguei nada para ele falar isso. Só é o melhor que o combinado. Mais alguma pergunta, gente? Inglês? Alguma coisa de, sei lá, empreendedorismo, marketing digital? Bom. Dá tempo? Mais uma? Que legal. Muitas perguntas. Thank you. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Depois a gente tira uma foto ali. Opa. Eu também sou seu aluno. Eu estou bem acrasado, mas eu estou no curso. Aluno sincero, né? Você fala muito no curso que você trabalhou na Disney. Eu sempre tive essa curiosidade de saber como você foi para lá, o que você fazia lá, como é que você teve essa ideia de trabalhar na Disney também. Certo. E contar um pouquinho dessa história da Disney. Ok. Qual é o seu nome? Nicholas. Nicholas. Nice to meet you, Nicholas. Nice to meet you. Eu trabalhei na Disney durante duas oportunidades. Fiz um intercâmbio de trabalho e estudo. Então, eu estudei na UCF, que é a Universidade da Flórida, ao mesmo tempo que trabalhava nos parques da Disney. Eu trabalhava em uma posição chamada Merchandise, que você trabalha dentro das lojas, com caixa, dinheiro, escaneando produtos, aquela coisa toda. Eu trabalhei lá por conta de uma oportunidade... A STB, que é uma agência de intercâmbio, muito conhecida, pelo menos em São Paulo, fazia, aliás, esse tipo de seleção. Eles selecionavam candidatos universitários, na época, para poderem trabalhar lá na Disney, passando por duas entrevistas. Tive conhecimento desse programa, através da minha esposa, na época, minha namorada. E ela também é professora de inglês, também trabalhou na Disney, hoje trabalha comigo. Passei nas entrevistas e fui trabalhar na Disney. Morei com pessoas da França, Peru, Macedônia. Onde que eu ia imaginar que eu ia encontrar alguém da Macedônia? Macedônia, Itália. E são meus amigos. Hoje eu tenho amigos no mundo todo. Se eu vou para a Itália, tem alguém lá para me receber, economizo com hotel. Então, o inglês ainda me proporciona economizar um dinheiro. E a gente se comunica todo em inglês. E essa experiência da Disney foi um divisor de águas na minha vida. Porque, não somente profissionalmente falando, tive muitas oportunidades após o meu retorno para o Brasil, mas também como pessoa. A me conhecer melhor, longe da minha família, poder administrar as minhas coisas, ir ao mercado, fazer aquelas atividades que hoje nós, como adultos, pais de família e tudo mais, fazemos. Naquela época, eu nunca tinha feito isso. Lavar minhas roupas. Aquelas coisas bem básicas que você fala, puxa vida, eu sou esse cara. Eu não sou aquele cara que eu imaginava ser. Então, você se conhece muito mais, você aprende muito mais sobre a vida, dar valor ao nosso país, dar valor à nossa família. A gente fala que a gente dá valor nas coisas quando perde. Então, eu momentaneamente perdi os meus familiares quando estava lá, longe deles. Então, eu acredito que eu me tornei um ser humano um pouquinho melhor por conta disso. Então, mais do que evoluir o inglês, mais do que evoluir a minha carreira, eu acho que eu pude me conhecer um pouco mais. e é uma experiência que eu levo para a minha vida inteira e quem tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, investir em alguma coisa desse sentido, faça-o. Hoje, nós encontramos intercâmbios de uma semana, duas, um mês, que são planos muito mais acessíveis do que eram anteriormente. Então, se de repente você fala assim, de repente eu não consigo investir cinco, seis mil reais no intercâmbio, mas eu tenho certeza que alguém próximo a você, se não você, tem um celular que custa três, quatro, cinco mil. É quase o valor de um intercâmbio. Então, eu sempre dou valor a isso. Eu pego o celular como exemplo. Ao invés de você comprar um celular de sete, oito mil reais, pega esse dinheiro e faz o intercâmbio. Quem sabe esse investimento não vai te proporcionar comprar dez, quinze, vinte celulares iguais daqui a um ano, dois. Essa é a experiência que eu trago da Disney para mim. Mais alguém? Bom, vocês podem me fazer qualquer tipo de pergunta ou comentário nas minhas redes sociais e eu respondo todos. Tá bom? E vou estar ali embaixo para a pergunta, foto e conversar com os meus alunos aí. Muito obrigada por assistir. Até mais. Tchau.